Pessoal, são 7h40 da manhã e o sol agora que resolveu nascer. A gente tá aqui no Salinas Grandes aqui na Argentina, na província de Rujuy. A gente dormiu aqui nesse lugar e agora a Bianca vai mostrar um pouquinho pra vocês aqui o local. Vai mostrar pra vocês aí aonde a gente ficou. Pessoal, aqui tem uma estrutura. Um tijolinho de sal. Aonde que é isso? Olha, é tudo que tem tijolinho de sal, as casinhas todas. Ó, é aqui onde eles vendem as coisas, artesanato, acredito que comida também. Ali é um banheiro móvel e aqui é um lugarzinho que dá pras pessoas sentarem. Olha que legal. E aqui foi a gente dormiu no meio do nada, sozinhos. Agora o cachorro não tá latindo, mas tem um cachorro aqui que tá latindo desde ontem. O que que ele tá fazendo aqui é 3.500 metros de altitude. Não tem ninguém, só esse cachorro. Olha aqui ó, tudo feito de sal. Que loucura. E ali ó, o nascer do sol no Salá. Que legal. Que excelente. Muito feliz. Tchau. Tchau. Música Estamos deixando aqui esse complexo turístico Salinas Grandes, o Salinas Grande, aqui também é exploração de sal, a gente ficou sabendo que tem exploração de lítio também, e agora a gente vai seguir. E como a gente no vídeo ontem mostrou para vocês, a estrada aqui está interditada porque choveu muito, caiu uma ponte, a gente fez um desvide de 50 quilômetros, uma estrada que a gente teve que passar bem devagar. E estamos sozinhos pessoal, são 8 horas e 10 minutos, não passa ninguém, a gente está indo em direção a Susque, depois vamos por Passo Rama, e vamos... O objetivo hoje é chegar em São Pedro de Atacama, já no deserto de Atacama, e depois vamos descer, talvez amanhã, em direção a Susque, e depois continuar pelo litoral do Pacífico, em direção a doana do Peru. Estamos indo para o Peru, estamos indo para o Peru, então, bora com a gente. Olha as pretinhas, a gente trocou os guanacos lá do sul, pelas jamas aqui do norte, olha só, tem filhotinhos, tem... Olha, olha que lindas, olha que fofinhas, e Bianca, você sabe por que elas tem esse lacinho na cabeça? Não, para identificar o dono. Ai, que fofinhas, que lindas, olha só, essa aqui é vermelhinha, e aqui tem umas escuras, a gente vê muitas claras, né? Que lindas. Vamos seguir o viagem. Próxima cidade, Susque. Estamos a quantos quilômetros? É, nós estamos faltando aí alguns quilômetros, uns 25 quilômetros, mais ou menos. Em Susque nós vamos dar uma paradinha, vamos imprimir o seguro, que é o Suapex, a gente faz pela internet e imprime em algum lugar na cidade. E vamos comprar cebolla? Sim, vamos preparar as carnes que temos, porque não podemos entrar sem fazer as carnes, igual as cruas. Em breve estaremos na fronteira. Agora a gente está passando aqui numa quebrada, e o nome da quebrada é Malpasso. São 8 horas e 44 minutos. A gente levantou bem cedo hoje, bem antes do sol nascer e vai, hoje no dia vai render. E é o segundo carro que a gente encontra na viagem, quando estamos com um carro e agora vamos com um caminhão. E é o segundo carro que a gente encontra na viagem, quando estamos com um carro e agora vamos com um carro e agora vamos com um carro. E é o segundo carro que a gente encontra na viagem, quando estamos com um carro e agora vamos com um carro e agora vamos com um carro. A vegetação, o relevo mudou completamente, a gente já está quase no deserto do Atacama, então estamos nessa transição. E a gente subiu bastante, chegamos a quase 4 mil metros de altitude de novo e agora vamos descer. 3,860. Na nossa frente um caminhão. E é, parece sendo raro encontrar um veículo aqui nessa luta. Estamos já pertinho de Susque, vamos descer e já chegaremos. Pessoal, e olha ali, a gente vê um riozinho, está com pouca água. Muita areia. É. E a gente dormiu a uns 3.500 metros de altitude. Eu não senti nada de diferença, dormi normal. Minha mãe também. E você, pai? Eu senti uma pressãozinha na cabeça. Acordei uma hora da manhã, acostei de voltar a dormir. E, mas de boa, deu mais ou menos o que? 6 graus? De manhã no meu celular estava marcando, quando eu saí, 3 graus, sensação de 2. E estamos chegando em Susque. Mas, esta é uma bacata cidade bem indígena, bem povo originário que mora aí. E olha só, choveu bastante, hein, pessoal? Olha só como desceu a areia nesse rio. Eu acredito que esse rio é o rio Susque, se eu não estiver enganado. A gente vai entrar na cidade, vamos ver se a gente consegue comprar alguma coisa que a gente está precisando. Inteiro. Bonito. Não, não, esse... Que lindo, é um golden. Esse rio é o rio Pastos Chicos. Chicos. Ou Pastos Pequenos. Essa cidade, ela é bem... Olha, ali em cima tem o nome. Ela é bem... Como fala? Pittoresca. Pittoresca. É bem pequenininha. É a única que tem aqui nessa região. Então, se a gente precisar de qualquer coisa, que não estiver aqui, não vai achar. No outro lugar. E nós precisamos de cebola. Será que a gente vai achar? Vamos! Olha só, tem umas representações aqui da região, dos animais, dos povos primitivos, dos povos originários, né? Que eles falam. Tá tendo água lá na cidade porque choveu, pessoal. Nós passamos numa época aí que não tinha, não. Olha aqui quantos graus que tá lá fora. Esse solzinho só engana porque a gente tá a 7 graus lá fora. É. Sensação de 6. Mas tinha um moço ali sem luz de frio. Não, mas pra eles, aqui estão no verão, né? E o sol também ajuda muito a dar uma esquentadinha. Bianca, sabe aonde que nós estamos passando agora, aqui do lado? Na cordilha? Aqui, ó. Ah, brincadeira, não sei. É o cemitério. Olha o muro como é que é. Mostra aí. As pessoas vão achar que eu tô filmando ela. É de adobe. Em cima aí bota capim pra chuva não estragar. Suscos Pórtico de Los Andes, 2024. A gente tá tendo uma... Algum... Procissão? Um evento, alguma coisa ali, ó. É de igreja. É tipo uma procissão. É, tá acontecendo um... É, parece uma missa, alguma coisa. Ai, eu fico imaginando como é que pode as pessoas viverem num lugar tão seco desses. É acostumado, né? Pessoal, agora a gente tá passando aqui em frente à prefeitura. E aqui a gente tá em qual província? Rurrui, né? Rurrui. A gente passou pela província de Salto de novo, mas voltando pra província de Rurrui. Aqui tem uma igreja secular, muito antiga. Olha só. O que que é uma igreja secular, pai? De séculos passados. E olha a altura das casas. Bem baixinho. Os povos originários eram bem baixinhos, então as casas eram pequenas. São ainda, né? São, porque... Lá em cima tem o nome da... Que eu tinha lido pra vocês, ó. Mas eu não sei se vai dar pra ler porque o sol tá bem contra. Mas tá escrito... Susque, Susque, Sportico de Los Andres. E aqui tem um campo de futebol. Vamos ver a quantos mil metros de altitude esse campo. Outro lugar aqui, se a gente correr esse aqui, a gente não ia se dar muito bem, não. Não ia correr, né? Ah, ontem eu dei uma corridinha lá no Salá. 3.600 metros. Vamos voltar a parar ali na tienda para comprar cebocha. Continua, porque eu quero filmar esse covinho aí. E aqui, ó. O banco macro. Olá. Aqui na frente, o outro banco também, ó. Ah, é o mesmo. Ah, é o mesmo. É um perito, nem no caminho. Tá nem aí, não. Vai continuar. Olha a casa, ó. Vianca. Cata a marca no nome da rua. Vai, que eu forro. E isso que nós estão vendo aqui na rua, isso é coisa rara. Água e lama. Pessoas. Pessoas. Vamos comprar aqui. Pessoal, já compramos a cebola. 6 cebolas por 500 pesos, que dá mais ou menos aí, 2,50, né, Cris? Sim. E a gente descobriu que hoje é domingo de ramos. Por isso a missa aqui. Na rua. E agora, aonde eles arrumaram tanto ramos? Ai. E agora vamos seguir. No ano passado, a gente parou lá no cruzamento da Ruta 40, com a 52, e tem um restaurante. E a gente conseguiu imprimir o... Sua Pets. É, o Acre. O escuro. E aqui hoje tá tudo fechado, porque é domingo. Vamos tentar lá na frente. Pessoal, de volta, mais uma vez na Ruta 40, ó. A Ruta 40, ela pega aqui e vai sair lá em Cafaiate. A gente não passou por ela, porque nós passamos lá na quebradas de... Las Cunchas. Las Cunchas. Agora a nossa esperança é conseguir imprimir aqui o nosso documento. Se não conseguir, nós vamos ter que ficar pra amanhã e seguir e voltar na cidade pra poder imprimir. Aqui tem um complexo turístico e hotel, restaurante, que se chama Pastos Chicos. Alguns aventureiros aqui. Da Argentina. Trilheiros. Pessoal de moto. Tem vários ali, ó. Aqui tem posto de combustível, a gente abasteceu ano passado aqui. Esse ano não vai precisar. E olha as motos. Bem diferentes, né? Pessoal, a gente já tá aqui resolvendo a Cristi, tá lá imprimindo. Isso aqui é uma equipe. Conseguiu? Doiscentos pescas. Ele fez assim, eu falei, dois mil, ele docentos. Lembrou de nós, da expedição. Muito amado. É, vê se ele vende pra gente cem litros d'água pra gente colocar. Vê lá com ele. E aqui, ó, pessoal, da França, pessoal. Olha lá. Eles estão aqui, é uma equipe aqui da Argentina que faz esse tipo de passeio, de aluguel de moto, de aluguel de moto, dar o apoio. E eles estão aqui na região. Uma coisa incrível. Pessoal, e conseguimos água aqui, também, ó, o Davi está aqui, e nós conseguiu água para beber e vamos abastecer a nossa casa. E o que é que vocês querem do Brasil? O que eu quero do Brasil é qualquer coisa do Carnaval. Ou um passagem para lá. De ida, nada mais. Querem ir ao Brasil ver o Carnaval? É, Carnaval. Ah, que lindo. Hermoso, hermoso, bellíssimo. Davi, você sempre morou aqui? Ou não? Você é aqui, em que província? Eu nasci em Córdoba. Ah, Córdoba? Há 10 anos me trajeron a Júcula, em San Salvador. Ah, sim, sim. Eu vivo em San Salvador. Ah, sim. Acá vengo 7 dias por 21 anos. Ah, eu trabalho aqui e 7 dias por 21 anos em sua casa. Eu faço refrigeração, eletricidade, sim. Tudo me doi malha. Acá vengo. E aqui, em Passo, chicos, há uma posada e restaurante aqui? Tudo é, sim. Tudo é posada, restaurante. Tinha uma página, tem que perguntar a Pablo. Ah, como que acha sua página? Tem que perguntar a Pablo. Ah, sim. Eu sou de mantenimento. Sim, vou perguntar a Pablo. Vou perguntar a Pablo e tem uma página que tem para que lhe recomenda, se quer. E, bom, é restaurante, hotel, também ali no fundo tem um hôster que é como para os mochileros, motoqueros, que às vezes vêm em quantidade, e aí a mamãe está equipando tudo bem de novo. Sim. Acá a ubicação é a ruta 50 com 40. Ah, 52 com 40. Na 40. Sim. Então, aqui. Passo, chicos. Passo, chicos. Pessoal, fique a dica, são muito amáveis aqui, recebem todos os turistas, tanto brasileiros, quanto de outros países aí, com todo carinho. E fica a dica para você que está passando aqui, ó, é um lugar que você pode vir, dormir, pernoitar para depois fazer o passo. Ou, simplesmente, parar aqui, comer alguma coisa para seguir viagem, imprimir o seu seguro, o seu Apex. Pessoal, incrível o tratamento que a gente teve aqui no hotel Passos Chicos, que é a mesma rede social deles. Se vocês vierem para cá, pode chegar. Motorhome, você tiver, de que você tiver, eles vão te tratar muito bem. A gente conseguiu água, queria pagar, eles não quiseram aceitar, enchemos no tanque do nosso carro. Estão levando água potável. E, uma coisa incrível. A gente ficou encantado aqui com o tratamento. A gente já conhecia eles, né, quando a gente passou aqui com a expedição. E agora, mais uma vez. Ó, tem bastante de amas aqui. Certo, passou aqui uma manada de ovelhas. Está lá na frente, ó. Vamos ver se dá para vocês verem. Atravessou aqui a estrada. E aqui é uma pequena vila, pertinho da cidade. Tem umas casinhas ali. Olá. Como a senhora estava vestida? Aqui, a gente já começa a ver as influências dos outros países, né? É, da cordilheira, né? Do povo andino. Enquanto isso, ó. Já que eles não quiseram cobrar para a gente a água, a gente comprou empanadas, muito boas, de queijo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto